Quer se aperfeiçoar em ADVPL e Proteus? Conheça nossos cursos. Acesse terminaldeinformação.com.br Assinatura Salve, salve, jovens! Como vocês estão hoje? Espero que estejam todos bem. Jovens, continuem aqui nossa maratona de exemplos. No vídeo de hoje nós iremos abordar sobre a função fórmula, que basicamente ela executa uma fórmula contida dentro da minha tabela de fórmulas na SM4. Então, como que é o funcionamento dela aqui então, pessoal? Basicamente, a fórmula, ela recebe o código e ela vai executar e vai me retornar o resultado dessa fórmula. Então, aqui eu tenho a fórmula com o código F01. Se eu vier aqui na SM4, essa f01, a descrição dela é data atual menos 3 dias. E qual que é a fórmula dela? Ela vai pegar a data atual, date, e aí vai dar um day sub de 3. Então, ela vai pegar 11 de maio, que é a data de hoje, e vai subtrair 3 dias ali e vai me retornar o resultado. Feito isso, então, ela vai executar aquela fórmula e aí ela vai me retornar isso e eu vou jogar nessa variável de result. E aí eu mostro o resultado dessa fórmula. Então, vou dar um executar aqui. O resultado é 8 de maio de 2023. Então, pessoal, para quem utiliza bastante classe de fórmulas, seja para vincular alguma mensagem de nota, por exemplo, para montar alguma string, você pode acionar através desse carinha aqui, desse fórmula, passando o código dela, que ela vai executar a fórmula e vai te trazer o resultado. Ok, jovens? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Um grande abraço a todos e até a próxima. Um grande abraço a todos e até a próxima.